Fala aí rapaziada do Opal nas ruas, beleza? Hoje nós vamos fazer junto aqui a manutenção desse carburador Eu ia deixar para levar para o cara que mexe com carburador, mas como a gente é curioso, a gente mesmo faz Quem é opaleiro aí deve estar se traindo esse carburador aqui Esse carburador é um carburador Roley Roley, para quem não sabe, é carburador de V8 Que tem o duplo jet, quadrijet Esse aqui é simples, mas é um carburador Roley E essa aqui nós estamos na Caravan E ela tem o kit gás Funciona perfeitamente, tem gás ainda Funciona que é uma beleza Tem um botãozinho lá dentro que você aperta para um lado, aciona o gás Aperta para o outro, aciona a gasolina Olha como que o gás é injetado aqui Só isso aí O gás cai aqui em cima e ela pega que é uma beleza E ela não está pegando a gasolina, está pegando só no gás Porque está entupido, ele não injeta Ontem eu passei um cara 80 nele aí, ele deu uma soltada, mas acelerava e ele morria E hoje eu vou tirar ele fora para fazer a limpeza Vamos desobstruir tudinho para limpar com gasolina Se resolver beleza, se não A gente vai ter que levar em um cara que mexe com o carburador Beleza? Vamos lá Bom, já abri ele aqui todinho Desmontei Vou dar uma lavada nele agora Não tem o produto nem cara, não tem nem chave Vai achar descobrir Bem aqui, nesse giclezinho aqui Esse gicle aí Coloquei o desengripante ali Passou E saiu aqui Não estava saindo Aí eu mexi aqui Estirei ele Passei o desengripante Joguei gasolina Lavei Aí agora soltou Agora já Passei gasolina tudo nele por dentro Lavei essa peça ali E vou montar ele de novo Boia Tudinho Desmontei Pistãozinho da boia Agora vamos Montar ele de novo Porque O que eu consigo fazer Só tem aqui Porque eu não tenho conhecimento técnico nenhum Né cara Mas esse Caburador aqui Ele é argentino Olha aí Fabricado por Argentite Indústria argentina Beleza? Vamos montar ele E ver Se vai ficar bom Aí já montei ele de volta Dei uma lavada nele Eu não tenho produto químico Né Então não fica aquele Brilho todo Né Nenhum silvio carburadores Essa sacola aqui já tinha O silicone Já tinha Não mexi não Aí que é um buraquinho Que tem né Nenhum silvio carburadores Mas ficou bom Ficou bom Vamos Abrir a caravan ali Colocar Tudo funcionando Cara Você Deixa assim A boia tá aberta Você vira Olha o barulhinho A boia Mesma coisa Tá cheio Então ele trava O gincelêzinho Lá que manda combustível Tá indo Tá passando ali tudinho Vamos ver né cara O que pode ser agora Por ela ter GNV E gasolina Ela tem um selenoide Que seleciona Entre GNV e gasolina Mas tá indo combustível Vamos ver Vamos colocar lá